Fala minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um Livia Maria Vlogs E no vlog de hoje, vamos ali na casa da minha mãe Essa cara é destruída, o look da pessoa E como vocês podem ver, tá à noite, ó Tá de noite, já vai dar 10 horas da noite E eu vou lá, distrai a mente, vou mostrar a vocês a trajetória que a gente faz Pra chegar na casa da minha mãe Então, bora comigo Tchau 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 E é isso, gente. Acabei de chegar aqui. Amanhã eu converso mais com vocês. Tô morta de cansaço e vou dormir. Tô aqui. Solgada no sofá deslacerada, deslacerada e com cólica. Mas... Beijo pra vocês e até amanhã. Bom dia, gente. Como é que vocês estão, hein? Eu acabei de acordar. Ai, eu tô naquela, tipo, morrendo de cólica, mãe. E tudo isso pra minha mãe, né? Como vocês sabem. Tô aqui, tomei um remédiozinho pra passar essa cólica. Só Jesus na cruz, eu acho. E depois eu vou mostrando. Já tem umas pessoas ali, cantando a grade. As pessoas pintando a grade, já botou música. Outros jogando os dominó, outros fazendo comida. Minha irmã tá preparando o almoço. E eu vou mostrando a vocês no decorrer do dia. Espero que vocês gostem, né? Do meu vlogzinho do meu dia de hoje. Do meu dominó. Vamos jogar na turma. Oxe, e aí? Mais 10, pode deixar. A comida é bem pouquinho, né? Vem, vem, vem. Oxe. Mas pode deixar. Isso que eu queria dar um pulo da minha vida. Pode deixar. Ai, mãe. É porque mãe pensa que todo mundo... Bom, minha gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, ó. Já tô aqui na minha casa. E é isso. Não filmei muita coisa. Porque vocês sabem, né? A pessoa com cólica é terrível. Então eu tava com muita cólica e... Acabei não filmando muita coisa, né? Eu fiquei mais deitada. Então eu não filmei muita coisa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. Espero que tenham gostado também do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. E compartilhar pra mim ajudar. Estamos em rumo de bater nossos mil inscritos. E minha gente tá tão pertinho. Tá tão pertinho dela bater os inscritos dela. Mas é isso aí. Cheiro pra todos vocês. Tenham um excelente dia. Uma excelente tarde. Uma excelente noite. Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.